Fala meus queridos, tô obrigado a você que assistiu o vídeo do Mechila Tamo aí, véi, tamo aí pra compartilhar essa experiência legal E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa trilha que foi bem massa A gente fez em 10 pessoas lá pro Mechila, que fica na chupada de Mantina Daqui de casa eu acho que é umas 3 horas e meia, 4, não sei A gente saiu, foi na quinta-feira à noite e amanheceu lá sexta-feira, né? A gente ficou numa pousada, que é uma casona que tem lá, bem legal Bem na boca da trilha até, bem bonito a casa E a gente teve a oportunidade de ficar lá de quinta pra sexta Então amanhecemos sexta, né? Sexta-feira a gente já começa a caminhada Isso, o acampamento, caminha sábado, domingo E domingo à noite já tá voltando, né? Foi tardezinha que a gente chegou até os carros O carro chegou até a gente, o carro chegou até a gente, né? Porque eu não mostrei no vídeo, porque até parei de gravar no final A gente chegou numa partezinha lá que é até bonito, velho Eu não sei se os caras têm foto Se tiver eu boto, se não tiver não teve Mas a gente chegou lá e os caras foram buscar o carro Mas foi bem legal e interessante essa trilha de 3 dias O Mishila é uma... meu Deus do céu, viu? Aquela cachoeira maravilhosa A gente passou por várias cachoeiras Mas lá foi uma cachoeira impressionante Porque pra chegar nela não dava pra somente ir andando, tá ligado? Você vê, é até uma parte que a galera já tá... É aquela parte que fica vertical no vídeo, né? Que a galera gravou com o celular Porque a gente teve que nadar e andar Tipo umas 4 vezes Nada e anda, nada e anda Até chegar no Mishila Eu até tava passando mal Os caras teve fé comigo lá Eu não cheguei a morrer, foi bom Pra quem não sabe, eu sou diabético Então fazer trilha é um pouco complicado aí Quando você faz muito esforço, né? Queima um pouquinho, né? Tem que saber da glicose Mas muito bonito Uma experiência assim, ó Fenomenal, tu é louco, véi É... No words, meu pivete Sem palavras aí pra esse rolê todo E... É isso aí O que a gente encontrou por lá? Tem cobras, obviamente A gente encontrou uma cobra só Nessa trilha toda Pra quem não sabe, assim E eu também não sou muito necessário de cobra Mas tenho uma noção básica Cobra é de sangue frio Então ela normalmente vai estar em lugares quentes É... No começo da trilha No primeiro dia A gente encontrou uma cobra Não sei se era uma cascavel Ou uma jibóia Eu acho que era mais cascavel Você pode ver no vídeo É... Eu filmei só um pedacinho dela, véi E depois a gente continua andando Depois os caras voltaram pra ver se... Se ela tava Ela já tinha vazado Mas é bem importante Você tá ligado aí, né? Com o pau sempre Pra ir cutucando Não ter nenhum problema aí Pela trilha, né? Misericórdia você ser picado Meio do nada E... Ixi Não tem nem sinal pra você Você mandar uma mensagem aí pro helicóptero Né? Mas isso aí, véi Fé em Deus E você vai cutucando aí Vendo bonitinho E não... Não ocorre nada de mal Então falando sobre a dificuldade de gravar Jeová, viu, véi? Na moral É um pouco tenso Esse modo de gravação Sempre... Eu levei um tripé É um tripézinho meu Da Benro É... De viagem Ele é bem leve Eu acho que ele Pesa um quilo Alguma coisa assim Eu comprei ele Especialmente pra isso Porque não dá pra... O peso, véi Quanto mais Tu se lasca Eu me lasquei nessa... Nessa trilha Até teve partes que... Acho que a maior parte da trilha A galera teve que carregar minha mochila Porque eu fiquei com cãibra Foi um... Inventei de... Olha pra você ver Como é que eu preparo tudo Inventei... Essa trilha foi quinta, né Que a gente foi Eu inventei de... No domingo Domingo e... Sábado e domingo Da semana anterior Eu fui andar de cavalo Então eu fiquei todo regaçado, meu querido E aí eu não conseguia, tipo, andar, véi Porque tava doendo minhas pernas De tentar andar de cavalo E na terça e na quarta Eu tinha ido pra Ilhéus Pra... Pra surfar Com meu pivete lane, né A gente foi surfar e gravar lá Eu não sei Faço uma ideia de surfar Então eu sofri mais ainda E aí eu já tava regaçando Uma semana toda e inventei de fazer a trilha Então... Pra você ter uma noção aí de... O preparo físico, né, véi Então eu tive câmera no primeiro dia Foi tenso E por isso a galera teve que levar a mochila pra mim Então o problema de gravar é o quê? E você bota a camerazinha E anda Mas depois você tem que voltar pra buscar Porque a câmera não vai sozinha, filho Então... Eu tive que fazer isso pela maior parte do vídeo Você vê que no começo do vídeo Tem essa constante No final já é na mão Já é Já tem imagem de drone E, meu irmão Ninguém mais tava com paciência Galera, brigando lá Enchendo meu saco Que eu tava botando tripando Obviamente eu atraser o grupo Por causa desse vídeo aí, né Que a gente tava no pique máximo Porque o... Qual é o gostoso? É andar, andar, andar O dia todo assim, ó Disparado pra... A tarde conseguir chegar na cachoeira E aproveitar o restante do dia na cachoeira Não precisa chegar à noite No local de equipamento Porque senão você se quebra Montar barraco Montar essas coisas assim Eu sou rei que é mais fácil Mas montar todo equipamento É bem difícil À noite Então... Essa era a ideia Chegar mais cedo possível Pra aproveitar a cachoeira Então... Esse rolê de botar a câmera É andar, misericórdia E eu me quebrei muito Porque tem umas Por exemplo, essa daí Que eu tô subindo Tem que subir umas pedras gigantes E depois eu voltava a buscar E já morre E misericórdia, velho Mas... Valeu, velho Valeu a pena Pra mim valeu a pena Porque o vídeo eu gostei muito De verdade O dronezão Quero agradecer de novo Eduardo Barreto Meu pivete Ele emprestou pra mim Esse drone Teve essa confiança Misericórdia Fazer um pedido pra DJI aqui E a galera que inventou esse drone Quase perdi esse drone E tem umas partes aí Que o drone tava vando lá Suave Ele começou a baixar sozinho Saí pulando no mato Catei ele Quase caí em árvore Passou no sufoco Mas deu pra fazer Algumas imagens De drone E é interessante, velho Vamos aí, né Vamos juntar um dinheirinho Pra comprar um drone Até pra fazer uns imagens melhores Que fica muito bonito, né, velho Um dronezinho fazendo imagem A qualidade fica outra, velho E, ó, essa parte aqui É pra você ficar esperto também Eu tenho sempre um cuidado gigante Com faca Com machado Com tudo E eu dei esse vacilo Dá o cheque nessa imagem Véi, quase perdi a mão Quase Fui abrir A latinha estourou O lacrezinho dela Não consegui abrir Tive que abrir com a machadinha Quase perdi o dedo Meus queridos Que bom, né Deus é bom Eu já tenho um Já tenho um bem aqui Que foi de Cortando bambu E eu passei o facão No dedo Misericórdia Quase perdi o dedo Tomei, eu acho que foi Foi três pontos Que eu tomei aqui no dedo Mas aí, ó Sempre o cuidado Ficar ligado, né Vêi, pra onde é que a lâmina Tá virada Se tá com barrinha ou não Presta atenção É bem importante isso daí E, gente, é isso O vídeo de hoje Queria agradecer a todo mundo Que participou Da trilha do Mechila Foi bem legal a experiência Esses três dias lá Todo mundo resenhando junto A galera da Bahia Sensacional Meus pirvete Foi do barril, velho Na moral mesmo Se você tiver a oportunidade De vir aqui pra Bahia Conhecer esse país maravilhoso Esse estado do Brasil Que é muito lindo Tem muito que aproveitar aqui Chapada e Damantina Demais, demais Cada lugar lindo demais Eu já fiz outra trilha lá Que foi a trilha do 21 Metade da trilha do 21 Fica um outro vídeo Porque eu vou falar um pouquinho dele Que a gente ficou preso Numa tromba d'água Pra você ver Tem altas histórias aqui É cada trilha Cada negócio de passar Pé da morte Mas é isso Gente, muito obrigado a você Que chegou até o final do vídeo Se inscreve Ative as notificações E compartilhe também pra galera Que amanhã Tem mais uma trilha aí, velho Eu fiz uma trilhazinha Aqui no quintal de casa Bem legal Pra cachoeira do macaco O Monkeys Fall E eu fui com meu pai, velho Foi bem legal Pra gente passar um Foi bem rapidinho, velho A tardezinha tomou um chá Mas é isso Amanhã tá certo esse vídeo Então é isso aí Valeu, velho Até a próxima